Começou o maior concurso de cozinha gastronômica de raiz do Brasil. De hoje até 7 de maio tá rolando! Comida de Boteco edição 2017. E o Bar do Chinelato está na disputa para se eleger o melhor boteco do Brasil. O Valdir vai apresentar para nós qual é a iguaria que vai defender este título. Mas é logo depois da vinheta! E agora é hora de eu bater um papo com o Valdir Chinelato, aqui do Bar do Chinelato, que está em praticamente todas as edições do Comida de Boteco. Ânimos renovados, Valdir? Com certeza! Como sempre, vamos trabalhar sério, fazer um bom concurso. Para esse ano, como que vocês resolveram a questão do cereal, o ingrediente obrigatório de 2017? Esse prato foi feito com muito carinho, como todos os outros, desde a escolha dos ingredientes até a confecção do prato. E nós usamos a farinha de trigo para fazer a incorporação na almôndega e o pão francês, que é tradicional. Como é que vocês batizaram essa beleza? Bonita e gostosa! E ela vem toda diferente, né, Valdir? Com certeza! Charmosa, inclusive! Agora é a hora de provar! Vamos lá? Vamos ver! Que que é isso, hein, boca boa! Essa almôndega de linguiça artesanal ficou sensacional, molhadinha, gostosa e tem um saborzinho de chimichurri no final. É o toque especial da dona Tânia. Essa Tânia é sensacional e, claro, ela ainda colocou um pãozinho aqui, que é para aproveitar o molho até o fim. Eu quero convidar todos os amantes de comida de boteco, inclusive os iniciantes, não deixem de provar o bonito e gostoso, vocês vão se deliciar. Agora é a sua vez de participar. Visite um dos 20 bares participantes e peça o prato do concurso. Lembre-se, junto com a sua conta é importante você exigir a cédula de votação. Faça a sua avaliação e coloque você mesmo o voto na urna. Participe! Ajude a eleger o melhor boteco de juiz de fora e, quem sabe, o melhor boteco do Brasil! A lista completinha com todos os 20 bares participantes está aqui, na descrição desse vídeo, com nome, endereço e telefone. E aí, boca boa, curtiu o zine cultural no Comida de Boteco? Então lembre-se de deixar aqui aquele joinha maroto e, claro, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ter um alcance ainda maior. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, se for beber, não dirija. Muito obrigado!